Olá, caralho! Hoje eu tô com a minha bolsa e a minha lenta. E aqui tá escrito próprio, então. Primeiro eu vou mostrar o que que abre. Eu vou mostrar todas as telas. Um monte de galho em volta. Aqui um próprio. Aqui um pouco de que eu vou mostrar as telas. Entendeu gente? Me aboixate, pap. Ok, vai. Eu vou mostrar o que eu vou colocar aboixate. Os detalhes disso daqui. Que velho. Isso é muito lindo. Aqui em volta tem um monte de coisa. Tudo bem com um cartãozinho. Pro play. Uma setinha. Um que você ganhou. E eu vou abrir isso daqui. Por isso que eu pausei aí pra vocês. Aqui tem até os meus materiais pra mostrar. E a bochete daqui. Eu resolvi que aqui era pra colocar bochete. Mas eu vou colocar todos os meus brinquedos. Pra quando eu for brincar na escola. Os meus linchos. E meu caderno comigo. Acabou só. Só não tá escrito pela play. Mas é um caderno comigo. Acabou só. Então gente. Quando eu for gravar vídeo. As vezes eu vou usar essa bolsa. E aquela bolsa peria. Do Zoom. Que eu gosto. Que vocês não sabem. Um dos meus favoritos. É do Zoom. E isso não veio hoje não. Veio ontem. Por isso que eu tô mostrando hoje. Aqui ó. Bora mostrar os detalhes da alças né. Aqui gente. Tem uma coisinha aqui. Do... Das alças. Que tem tipo de detalhes. Que tem umas bandeirinhas. Que tem uns videogame. Que tem aquelas coisas de videogame. E aqui no final. Tem o seu nome. E o documento. O documento. Aqui ó. Mas. É claro. Que eu nunca vou mostrar esses documentos. E esse meu nome né. Ó. Meu nome todo mundo já sabe. Que é igual do meu canal né. Né. Outros Youtubers. Que tem um nome. Sobrenome não. É meu nome e um do meu canal. Igual do meu canal. Temos aqueles cinco ali. Porque eu tenho. Parte que é. Eu. Eu não vou falar gente. Vai dar spoiler. Da minha vida. E eu não quero dar spoiler. Eu nunca. Eu nunca tive. Um. De cinco. Meu documento. Vai ser. Um. Dois. 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 eu posso expor minha brincadeira ou nada não sei se é doido e aqui tem esse que tá aqui ó então é melhor que a do Josué né só que a do Josué é mais legal foi a vontade da barra fazer coisa mas então é mais bonita então o Josué tá com inveja da minha bolsa eu já gravei um vídeo aqui no YouTube mostrando esse 8 e 24 e aqui tá o cartãozinho né esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau